No Cruzeiro Novo, Carros Estacionados na Rua foram depredados, assim, sem mais nem menos. Os moradores da região ficaram assustados, gravaram, e a gente vai vendo agora. A depredação aconteceu no Cruzeiro Novo. Um homem ainda não identificado pela polícia decidiu atirar um objeto, possivelmente uma pedra, nos carros que estavam estacionados em frente aos prédios. Pelo menos dois veículos foram atingidos. A cena, compartilhada no grupo mantido pela polícia militar e pelos moradores, assustou a população do local. O Eduardo vive no Cruzeiro há mais de cinco anos e lembra que dois anos atrás viu algo parecido. Segundo o relator, o zelador ali do prédio ao lado, ele falou que esse rapaz tinha problema de saúde, né? E foi procurado os responsáveis dele. E realmente o pai ou a mãe, se não me engano, falou que ele tinha esquizofrenia, né? Sofria desse transtorno. E aí, eu não sei o que aconteceu, se os pais assumiram os prejuízos que ele causou, mas isso aí já faz mais ou menos dois anos e pouco. Apesar do ocorrido, os moradores do Cruzeiro Novo acreditam que tenha sido um caso pontual, já que a região costuma ter baixos índices de criminalidade, segundo registrado pela Secretaria de Segurança Pública. De janeiro a março deste ano foram registradas oito ocorrências por roubos a pedestres, doze por furtos em veículos, onze por uso e porte de drogas e duas por posse ou porte de arma. No caso ocorrido nesta semana, a sequência de ataques aconteceu por volta das sete horas da noite, em pleno feriado. Feito contato com a vítima, esta foi orientada à IADP para repassar as imagens das câmeras de segurança para os demais procedimentos legais. A PMDF intensificou o patrulhamento para trazer mais segurança aos moradores e comerciantes da região. Em geral, a gente está tranquilo aqui. Até dez horas da noite a gente anda para cima e para baixo sem maiores problemas.